Quando a gente fala em termos de plataforma e redes, eu vou falar de Fireware, que é a plataforma ou modelo de plataforma que nós estamos utilizando e como nós estamos entrando nas redes LPWA. Aqui, para comentar, a tecnologia, o que é Fireware? Fireware é um padrão europeu, foi feito por um esforço, um projeto europeu, um fã de europeu, a Telefônica lidera esse esforço para criar uma plataforma aberta de IoT. Essa plataforma tem distintos colaboradores, componentes, mas a Telefônica é um dos participantes ativos desse esforço. E qual que é a ideia? É justamente criar ambiente, criar mecanismos que permitam que a internet das coisas escale. Ela escale não com tecnologia proprietária, em que você tem dificuldade em ganhar volume, mas sim em tecnologias abertas que você consiga trazer outros parceiros, outros países, outros players, outras operadoras, outros fabricantes, para essa possibilidade. Ligado a isso, existe um esforço também que a gente chama, que é o Firelab. Isso não é, Fireware, só para deixar claro, não é um projeto telefônico, é um projeto europeu, e a Telefônica é participante e lidera boa parte do desenvolvimento dessa plataforma, mas é um projeto europeu. O Firelab é um conceito justamente para estabelecimento de laboratórios e nodos ou instâncias locais do Fireware para a criação justamente de aplicação, de novas empresas baseando suas aplicações e desenvolvimento em cima do Fireware, ou seja, criar um entorno, criar um ecossistema para que esse desenvolvimento aconteça. E por que a Telefônica apostou no Fireware? Eu já comentei, é open standard, vou comentar rapidamente, não vou ler tudo aqui. A gente está falando de um ambiente experimental em que os dados, uma vez coletados dentro dessa plataforma, de forma para algum projeto, para alguma aplicação específica, ela consegue ser compartilhada com universidades, ela consegue ser compartilhada com empreendedores de uma forma organizada, obviamente seguindo regras de confidencialidade e tudo isso. Tem toda a parte, um dos esforços, a quarta linha ali, o quarto ponto, incentivos para a criação do ecossistema. Esse funding europeu, ele se preocupou muito em colocar bastante esforço, e esforço, estamos falando em dinheiro também, para incentivar a criação desse ecossistema. Fazendo toda a parte de financiamento, inclusive de empreendedores, hackathons que premiam aí novas ideias, para que isso possa florescer. Não só na Europa, mas no Brasil, por exemplo, no último Campus Party, foi feito isso. E continua sendo feito. A ideia é trazer um nodo Fireware para o Brasil. E um footprint global, ou seja, presença global. Ou seja, mais uma vez, naquele esforço de tornar isso um padrão mundial, que isso possa justamente gerar os ganhos de escala, que é bom para o mercado como um todo. Então, eu falei aqui, bom, sobre o FireLab, que é a implantação do Fireware como enfoque em testes e experimentação. Já tem aí uma série de datasets, falando mais, temos questões técnicas já atualizadas, acessíveis, ou seja, é compartilhado entre a comunidade que desenvolve, não precisa criar isso do zero. Estão 150 em andamento agora já. E como eu falei aqui, as aplicações envolvidas dentro do FireLab, usando o Fireware, podem ser usadas nas cidades. E vice-versa, aplicações feitas nas cidades, elas podem ser usadas por desenvolvedores para a criação de novas aplicações. Então, é um processo de retroalimentação. E aí a gente está falando que, quando a gente fala de global, o Fireware, ele está já em cidades da Itália, Espanha, a Finlândia, Holanda, Portugal e aí outros países e cidades também. Brasil é um país em que esse esforço, ele está ganhando espaço e a gente vai trazer uma instância do Fireware para cá. Enfim, tudo justamente para criar todas as condições dessa plataforma se desenvolver no país. Só para dar um exemplo, a gente fez, a gente não, Fireware, lançou desafios enfocados em Smart Cities, com 20 finalistas aí que fizeram na última Campus Party Brasil, em 2014, na verdade. Então, assim, são resultados realmente aí que começam a ganhar corpo. É um esforço de longo prazo. Esse é um esforço que a telefônica faz de forma ativa para a criação do sistema. E, falando agora do segundo ponto, com a telefônica também, na parte de conectividade, além do 3G, do 4G, do 5G, que é uma evolução, a telefônica estará dentro disso, fibra, ADSL, ou seja, o que for de rede, a gente tem as conectividades. Existe uma outra, um outro gap, ou um espaço, para o que a gente chama de Low Power Wide Area, ou LPWA. Que é justamente, como o nome diz, pouco uso, pouco consumo, é uma tecnologia que permite o uso de pouca energia, mas que cobre uma grande área. Isso significa o quê? Significa que você vai ter, para algumas aplicações em cidades, que você não precisa de uma banda larga muito potente, mas você precisa ter conectividade em baixo custo, e, mais importante, que a bateria, ela dure anos. Então, imagina, eu controlar, tampa de bueiro, ou como eu falei de manhã, lixeiras, e ter que colocar um módulo 3G, ou alguma coisa Wi-Fi, que eu preciso alimentar na rede elétrica. Essa instalação é inviável. Então, isso precisa ser coisas que a gente coloque ali, e esse negócio fique por anos, mandando informações com baixa quantidade de dados, mas dados importantes, e isso consiga ser coberto em uma grande área. Isso é o low power wide area. E aí a gente tem, quando a gente vê na coluna da esquerda ali, o range de um metro a quilômetros, então você tem tecnologias de short range, e aqui no eixo X aqui, a gente tem toda a parte de data rate, ou seja, quantidade de dados, que podem ser passados. Então, a gente vê que na parte de baixo aqui, a gente tem já bastante coberto com Zigbee, Bluetooth Low Energy, já algumas tecnologias acontecendo para cobrir locais, com baixa quantidade de dados. Você tem aí short range, ou seja, pequenas áreas também, mas com maior potência, Wi-Fi, Wi-Max, e redes celulares que estão onipresentes, que podem estar em qualquer lugar. E aí, justamente, o ponto onde você tem pouca transmissão de dado, mas em uma área bastante grande. Então, imagina áreas rurais onde você consiga conectar informações de gestão de gado com uma tecnologia como essa. Você implantar uma célula, você tem uma cobertura muito grande, você distribui isso no seu gado, e consegue ter acesso às informações de uma maneira bastante centralizada. Bom, eu não vou... Aqui são mais detalhes de como a gente está entrando nisso, mas basicamente, como ponto final aqui, é dizer que a Telefônica, ela tem investido... É importante, eu vou otimizar aqui, ela tem investido nessas tecnologias, e a Telefônica, ela decidiu investir junto com Docomo, SK Telecom, na Sigfox, ou seja, nós somos parte do board dessa empresa, porque nós acreditamos que é um esforço viável, e quando a gente fala de tecnologia de conectividade, a gente vê complementaridade. Isso aqui, eu costumo falar, é um Lego. E não existe uma coisa que funcione para tudo. Existe uma que funcione para isso, que combinado com um low power, funciona para aquilo. Se você tem câmeras de segurança, provavelmente um low power não vai resolver, mas você vai precisar de talvez um 4G, ou talvez uma fibra mesmo. Enfim, é um Lego de informações que precisam ser trabalhadas para dar a melhor solução. Ou seja, a caixa de ferramentas, ela não é aquela, eu tenho essa rede e vamos buscar a solução, o problema para essa, que essa rede vai resolver. O problema é o contrário, qual o problema existe em uma cidade, ou em uma indústria, e que ferramentas, em termos de conectividade, plataforma, eu consigo entregar para resolver esse problema. Então, inverteu um pouco o jogo. Ou seja, nós partimos da dor do problema, e buscamos a solução dentro da gama de opções que nós temos. Mesma coisa a plataforma. Como que a gente gerencia, a gente falou bastante aqui de Big Data, como é que gerencia todas essas informações, como é que conectar não é o gargalo, como é que conectar uma parte dele. A parte de processamento de dados, a parte de armazenagem, a parte de toda a inteligência que é gerada a partir disso, ela também, se não for bem trabalhada, ela vira nada. Obrigada.